Imagem Interativa Vem dançar forró, com nós é bem melhor Coladinho, nós faz o chão, levanta a pó Escuta essa batida, o som vai te levar É envolvente, você vai gostar Agora vai, remexe o corpo inteiro, balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí Agora vai, remexe o corpo inteiro, balança Não fique parado, caia nessa dança Sente aí Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí E a qualidade batendo no seu forno de ouvido Como um paredão, sente aí a pressão E vem dançar forró, com nós é bem melhor Coladinho, nós faz o chão, levanta a pó E se dessa batida, o som vai te levar É envolvente, você vai gostar Agora vai, remexe o corpo inteiro, balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí Agora vai, remexe o corpo inteiro, balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí Agora vai, remexe o corpo inteiro, balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, escuta o batidão Sente aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri